Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no Minecraft. No vídeo de hoje, eu e o McFly estamos em um mapa de desafio. O desafio das escadas, né McFly? São quatro níveis diferentes. É, então, tem a primeira aqui, a de ferro, de coisas de ouro, esmeralda e diamante. É a última, olha o tamanho da última. Nossa, assim, é uma escada gigantesca. Vai até as nuvens, parece. E ali vão ter vários desafios, armadilhas e obstáculos que a gente vai ter que superar e vencê-los. Claro, no nível um, que é a da escada de ferro, talvez seja um pouco fácil. Depois, na de ouro, esmeralda, diamante, as coisas vão ficar mais complicadas. Então, McFly, fique esperto. Primeiro de tudo, porque, assim, eu nunca tinha visto escadas de ouro, de esmeralda. Eu já achei isso aqui muito chique pro meu gosto. Então, com certeza, os desafios devem ser chiques também. Chiques no sentido de complicado mesmo, sabe? Super difícil, assim, detalhado e tal. Eu entendi. Então, pelo que você disse, a cada nível de altura, conforme fica mais alto, fica mais difícil também. Exato. Quanto mais alto aqui a quantidade de escadas, mais difíceis serão os desafios. Então, ó, sem perder tempo, eu acho que a gente já podia ir no primeiro nível aqui de desafio, que é a da escada de ferro, pessoal. Olha só. Bom, eu tô com um pouco de medo, vou ser sincero. Mas, McFly, vai na frente, vai na frente, você é mais corredioso. Ô McFly, você tem um detalhe, você tá do lado errado. Ah, tá, tá, tá. Corta, 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 corta essa faixa, hein. O McFly subiu a escada do lado errado, tipo assim, desse lado onde que ele ia chegar? Ia dar de cabeça ali na parede, né? Mas tudo bem, no teto. Agora é só voltar. É, tô indo, hein, tô indo. Beleza, vai lá. Ó, McFly. Tô subindo pelo lado certo aqui. É, agora tá indo pelo lado certo. Pode vir, pode vir. O que que tem aí? Não tem monstro, não? Não tem nenhum perigo. Nossa, tem um monte de alavanca. O que que é isso? Alavanca? Tá, tô indo. Deixa eu escalar aqui essa primeira escada de ferro. E, nossa, parece que o primeiro desafio é um código, uma senha. A gente vai ter que descobrir uma senha pra abrir essa porta? Uma senha ou alavanca certa, talvez? Não sei. Eu não faço ideia. Qual será que pode ser a alavanca certa? McFly, eu tô achando que é uma senha, hein? Deve ser um código. Eu não sei se adianta apertar qualquer alavanca aleatoriamente, assim. Não tem nenhuma pista, nenhuma dica, um papel com uma senha, um desenho, sei lá. Não tem nada. Eu achei que a gente vai ter que apertar a alavanca certa. É, a gente vai ter que ir apertando aqui as alavancas até achar algo. Ô, McFly, abriu, abriu, abriu. Já? Eu acho que é essa alavanca aqui. Não é uma senha, não, ó. Vamos ver se eu mudar. É, não é uma senha, não. Era realmente achar a alavanca certa que abre a porta. Que susto! Tem um aldeão aqui. Tem um aldeão aqui e vários minérios de ferro. Qual será que é essa etapa, essa fase? Ó, tem um baú também com duas ferramentas. Deixa eu falar com o aldeão. Ah, entendi. Ó, ele vai trocar oito blocos de minério de ferro por uma alavanca que vai abrir essa porta, entendeu? A gente vai ter que coletar esses minérios. Vamos lá, hora de minerar essa fase aqui de mineração. Ah, essa fase aqui, você realmente tá bem tranquila, né? Tá muito fácil, pessoal. Essa primeira escada aqui de ferro, sem grandes desafios, né? O que eu achei que seria desafiador era ali se fosse uma senha que a gente tivesse que descobrir. Mas como era só encontrar a alavanca certa, foi tranquilo. Nossa, quase que eu derrubei ali o minério de ferro. Ó, aldeão, aqui estão os oito blocos de minério de ferro. E aí, eu acho que é só trocar pela alavanca. Obrigado, foi bom fazer negócios aqui. E agora é só abrir a porta. Pronto, McQua. Muito tranquilo. Só que, ó, cuidado, tem lava. Ih, eu tô vendo que tem lava ali. É, não é brincadeira não, tá começando a ficar difícil. Só porque a gente falou que tava muito tranquilo e tal, ó, agora tem lava. Vai lá, vai lá. Agora não, 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 não. Eu já fui primeiro a entrar nesse mapa nessa fase aqui, agora só avisa. Pode ir. É justo, é justo, minha vez. Tá, tudo bem, deixa eu vir aqui. Ih, parece que é um parkour, McFly. A gente vai ter... É, ó, tem algumas escadas, um bloco ali. Um baú, inclusive. Tá, mas pra abrir aquele baú, tem que ir até o bloco. Nossa, vai ser complicado, mas vou tentar. Tá, ó, pode vir, pode vir, ó, agora aqui. Nossa, quase que eu caí. Ai, beleza. Ai, o que você tá fazendo aqui? Eu vou abrir o baú. Ó, uma alavanca. Consegui aqui uma alavanca. É, essa fase, eu gosto de alavanca. É, essa fase aqui. Todas elas parecem que tem aqui a alavanca pra... Não, 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 não. Nossa, McFly, vai pra escada, vai pra escada. Ih, e agora? Tem checkpoint, será? Não, é, tem. Tem checkpoint. Tem checkpoint. Ah, então você já deve tá aqui já no level, né? Beleza. Ah, não! Eu que caí aqui agora. Tá. Ai, pessoal, pessoal, será que vai dar tempo? Será que eu vou sobreviver? Abre aqui a porta. Não, eu tô com medo de abrir a porta ali e ter mais problemas, mais encrencas. Calma, eu vou esperar. Eu vou esperar. McFly, cadê você? É, McFly. Eu tô chegando, mas eu não sei se eu tô afim de entrar nessa fase de novo, não. Não, eu também tô meio assustado que não... Aí, tô de boa, tô de boa. Consegui. E agora? Ó, McFly, é... Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Ah, beleza. Tenta fazer o parkour, porque aqui tem, não sei, tem um botão. Eu tô com medo de explodir. Tô com medo de ser uma armadilha. Eu não sei se eu aperto e saio correndo. Tô, cheguei. McFly. Nossa, aconteceu a mesma coisa comigo. Aconteceu a mesma coisa. Eu vou apertar a alavanca, beleza? Tá. A alavanca não, um botão, né? Um botão aqui. Um, dois, três e... Uou! Completamos a primeira fase! Ah, foi tranquilo demais. Não conseguiu nada com isso. Como é que o McFly falou que foi tranquilo? Em chamas, né? Tudo bem. Não, foi. Só no Minecraft nível. Moleza, moleza, pessoal. Agora, vamos pro segundo level, nível dois aqui, que é a escada de ouro. Olha só. Já é um pouco mais alta, né? Então, ó, é duas vezes mais alta, parece. Ou quase três, né? Não sei. Então vai ser um pouco mais difícil mesmo. É mais alto, mais difícil vai ficando, né? Então, agora é minha vez de ir na frente, né, McFly? Deixa eu escalar aqui a escada de ouro. E vamos ver, pessoal, qual vai ser o primeiro desafio. Ó, aqui tem um aldeão. Olá, senhor aldeão. É... Não tem mais nada. Tem um baú aqui, ó. Tem um baú. Eu tô com medo de ser armadilha, mas eu acho que não é, não. Tem uma semente, né? Uma... É, uma semente de arma. Eu já tava... Pera aí, eu não tô entendendo nada aqui, não. Não tô entendendo. Tô entendendo. Não tô entendendo também, não, McFly. E aqui, deixa eu ver. Ó, aldeão, vamos ver. Olha só que legal. Com 16 blocos de madeira, a gente consegue ganhar, né? Comprar uma alavanca. Então ele tá vendendo uma alavanca por 16 blocos de madeira. E se a gente... E onde é que uma árvore tem 16 blocos? É... A gente tem que refinar a madeira. Ah, tá. Ah, é, se a gente refinar a madeira, ó, a gente consegue a alavanca pra abrir a porta e passar de level. Então acho que é o seguinte. Aí, ó. Cresceu aqui a árvore. Nossa, eu tô preso. Pera aí. Ó, me ajuda aí, McFly, me ajuda aí. Talvez... Será que vai dar? A diferença é de 4 blocos de madeira, pelo menos, né? Vamos ver. Eu acho que sim. Ó, aqui já coletei um. O segundo. Nossa, isso vai dar certinho. Terceiro. Ih, será que vai dar certinho? Eu acho que vai dar certinho. E agora o quarto bloco de madeira. Se eu refinar, 4x4, 16 blocos de madeira refinada. E aí é só trocar pela alavanca, né? Ó, só vim aqui. Ah, calma, é só clicar. Pronto, já trocou. Obrigado, Odeão. Agora a gente pode ir pro próximo level. Sai daí, McFly, tá apertado. Falta aqui em cima. É mais fácil, verdade. Pronto. Coloquei aqui a alavanca. É um labirinto. É um labirinto, McFly. Calma. Parece ser um labirinto. Pode ter armadilhas, hein? Deixa eu ver. Pra cá. E agora tem dois caminhos. Eu vou. Eu acho melhor pra aqui. É, eu não sei, hein? Vai, vai, vai. Vamos ver se por aí... Opa! Encontra alguma coisa. Pra cá. Ó, eu acho que mudou essa aí, né? Aí. Não, a gente tá voltando, eu acho, McFly. Não, aqui, ó. Eu tô achando que a gente tá... Não, pera aí. É, a gente voltou, a gente voltou. Não, 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 pera. É pra cá, então. Vai lá. Eu tô ficando zonzo nesse labirinto, pessoal. Eu vou pra esse lado aqui, ó. Tá, pra cá não vai ter nada, eu acho. Ó, o McFly saiu no mesmo lugar. Agora aqui, o labirinto continua. Não acabou ainda. Eu tô com medo de estar voltando. Ah, não, ó. Encontrei uma porta. Uma porta de madeira. Beleza. Nossa, foi muito fácil também, né? Não, foi fácil, mas... Ih! Parece que a gente tinha que ter encontrado alguma coisa pelo caminho. Não, não tem nada no caminho aqui. Será? Ó, tá... Eu tô olhando tudo aqui de novo, não tem nada aqui. Mas, ó, a gente vai ter que abrir essa porta de alguma forma, McFly. Aqui tem uma... Eu sabia que a gente vai ter que abrir essa porta. Nossa, a gente vai ter que abrir a porta de alguma forma. Deixa eu ver. Tem que ter alguma coisa aqui. Não tem nada, hein? Será, McFly? Mas como que a gente vai abrir a porta, então? Eu certeza, eu olhei tudo. Certeza, não tem nada, não tem nada. Pera, ó. É, aqui parece que não tem nada mesmo. Pra cá parece que não tem nada mesmo. Tem nada, pode voltar, não tem nada. A gente vai descobrir de algum jeito aqui. Ó, você viu que tem um bloco diferente aqui? Tá, eu tô indo. Não tem nenhuma alavanca, então acho que a gente vai ter que pensar em outra estratégia. Nossa, pessoal, eu tô zonzo nesse labirinto, de verdade mesmo. Tá, tem um bloco de lã. Pois é. Um bloco de lã, será que... Ah, dá pra quebrar esse bloco, ó. Será que eu quebro? Então quebra, vai ficar bem longe. Tá, vou quebrar, vai, 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 vai. Jogue algo aqui. Vou jogar a lã mesmo. Explodiu! Não, não explodiu não, abriu a porta, abriu a porta. Vem, vem, vem. Nossa, que susto, eu achei que era uma bomba também. Beleza, McFly. Ó, eu acho que aqui é só apertar o botão. Pronto! Apertamos o botão. E agora conseguimos completar a segunda fase do desafio da escada de minério, né, pessoal? Agora a gente vai pro terceiro nível, que é talvez um dos mais... É, vai ser com certeza o mais complicado até agora. Escada de esmeralda. Ela é muito mais alta que a de ferro, que a de ouro. Então, com certeza, tem desafios aí. Agora acho que eu vou na frente, né? Não, pode deixar, pode deixar, McFly. Eu tô corajoso, tô corajoso. Depois de vencer essas duas etapas ali, essas duas fases, eu confiante, eu acho que... Acho que a gente vai conseguir sobreviver. Pera aí, deixa eu ver. Tá falando pra ir apenas um jogador. Nossa, é um TNT Run aqui e a gente vai lá. Ah, agora, agora, meu amigão, você falou que é na frente, pode ir tranquilamente. É, agora eu não quero ir mesmo. Pode ir. É, eu vou ter que ir então, né? Assim, eu recomendo que você vai com tudo e não para. É, eu não vou parar não, tem que ir correndo. Se parar de correr, já era. Nossa, que agonia, pessoal. Olha isso, se eu... Meu, eu explodi, entendeu? Se eu cair, já era. Será que o JP terá coragem apenas no próximo episódio? É melhor ficar longe, McFly. Eu tô indo, fui. Corre. Nossa, eu tô aí. Corre. Corre. Beleza. Nossa, McFly, o que tá acontecendo? Uou. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tô vivo. Eu tô vivo. Eu vou apertar esse botão, não sei. Aê, pronto. Agora era um jogador que aí o botão meio que teletransportou você pra cá. Nossa, você viu o que aconteceu? Eu pensei que tinha acabado, assim, que eu tinha sobrevivido, tava tudo tranquilo. De repente começou a voar TNT pra todo lado aqui. Nossa, que loucura. Esse foi? Olha, foi épico. Muito, muito épico. Deixa eu ver, nesse baú a gente tem uma espada e uma armadura. Pelo jeito, vai ter batalha pela frente, McFly. Eu acho que vai ter batalha pela frente. Então, fique preparado. Você tá pronto? Eu tô. Então, eu acho que é só abrir essa porta. E é um monte de monstro. Calma. Nossa. Nossa, é muito creeper. É. Ai. Vai logo, vai logo, vai logo. Enfrenta eles, rápido. Eu não quero só olhar você. Não, não, não. Fica só olhando, não. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tô torcendo por você. McFly, eu consegui destruir um exército de creepers. Eu não acredito. Eu destruí um exército de creepers e, ó, ganhei aqui uma alavanca no inventário. E acho que aí é só abrir essa porta. Meu, eu enfrentei um exército de creepers e você ficou olhando. McFly. Depois dessa, depois dessa, quer saber? Eu vou quebrar aqui a alavanca. Não, não. Eu dei muito parte do nosso. Vou deixar você aí desse lado. Pronto. Ah, não. A alavanca ficou com você. Agora eu tô meio que preso aqui, né? Pronto. A alavanca não tá comigo, não. Não tá? Não. Ih. Pera aí, se eu apertar aqui? Ah. Nossa, ó, mas né, Cláudia, promete que a partir de agora você vai ajudar a se aparecer monstro. Se não, eu prefiro ir sozinho, né? Já que você não vai ajudar em nada, eu prefiro ir sozinho. Não, não. Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar sim. Tamo, tamo junto nessa aí. Beleza. Eu vou ajudar. Agora a gente vai pro nível mais difícil de todos, pessoal, que é a escada de diamante. Né? Então, ó, se no desmeralda já teve dinamite, já teve monstro e tal, agora na de diamante pode ser que complique ainda mais as coisas, porque é a escada mais alta, mais valiosa. Então, lá vou eu. Eu vou na frente porque o McFly tá meio medroso hoje, né, pessoal? Então, eu vou aqui na frente. Não, eu tô na minha... Precaução, Chão. É bom ser precavido às vezes, McFly, mas tem que tomar cuidado pra isso não virar covardia e você deixar de ajudar os seus amigos, por exemplo, né? Igual aconteceu. Então, eu espero que você tenha aprendido a lição. E olha só, aqui a gente tem um monte de minério de diamante, que é o mais valioso de todos. Tem aqui um aldeão, um baú e muito, 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 muito bloco de folha, né? E não tem como passar, McFly. Tem um bloco de madeira e tal e muita folha. Não tem como passar aqui. Tá interditado ali o caminho. A gente vai precisar descobrir qual que é o objetivo desse primeiro level da última fase, que é a escada de diamante, né? Deixa eu falar aqui com o aldeão. Olha só, ele troca cinco diamantes por uma tesoura. E aí, com a tesoura, dá pra gente quebrar esses blocos, né? De folha, certo? Tá aí, como é que a gente vai pegar os blocos de diamante? A gente vai ter que minerá-los com essas ferramentas que estão no baú, ó. É só você coletar cinco diamantes e eu também. Bom, até aqui, tranquilo, né? Nada super difícil. Aqui é mais uma fase de mineração, ó. Consegui os cinco diamantes. Nossa, você pegou o diamante, você pegou o diamante mesmo. Ah, é, pronto. Agora você tem cinco também. E aí é só trocar pela tesoura, beleza. E aí, com a tesoura, é só ir quebrando aqui. Nossa, a gente vai ter que andar tudo. Nossa, vai dar trabalho isso aqui, pessoal. Mas até que tá sendo divertido. Até que tá sendo bem divertido. Olha só. Porra que esse negócio aqui, ó. Porra que tá melhor pelo meio aqui, ó. Pelo meio? Ah, eu tô quebrando tudo. Vai que a gente encontre algum baú escondido. Será que a gente pode ter um baú escondido? Não sei. Eu acho que não. Sustentamente, JP, acho que a gente só tá cortando mato. Nossa, é muito, é muito mato. Eu não tô vendo nada. Pera, pra cá. Nossa, beleza, beleza. Zeramos! Zeramos aqui. Ah, não. Tem mais uma escada. Neckfly, tem mais uma escada. Esse último level tem escada com a escada, entendeu? Escada em dobro. Escada em dobro. E quebrou a minha tesoura, né? Então, tá. Eu vou escalar aqui essa escada, pessoal. E vamos ver o que nos aguarda. Né? Porque... Nossa! Neckfly. Neckfly, essa fase... Eu não queria falar nada, não. Mas vai ser a mais perigosa de todos. A gente vai ter que meio que escalar esses cipós aqui e chegar vivo do outro lado. Só que, assim, olha a altura. Meu, tá muito tenso, né? Nossa, sumiu tudo no meu inventário aqui. É, meu inventário também sumiu tudo. E, bom, a gente vai ter que superar esse level, né? Ai! Ai, Mcfly! Nossa, tá muito alto! Calma, calma. Ai, Mcfly, Mcfly, tá complicado. Aí não tem, aí não tem. Vai cair. Eu vou cair, eu vou cair. Calma. Não, 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 não. Não vou cair, não. Não, não vou... Calma, calma. Ai, Mcfly! Tudo bem. Pera aí. Tudo tranquilo. Beleza. Nossa, isso aqui foi difícil demais, meu. Nossa, dá um frio na barriga. Dá muito frio na barriga, sinceramente. Nossa, fácil demais. Mcfly, você viu que tem mais alguns cipós ali, ó? Será que tem algum easter egg? Eu não sei. Não, acho que não. Será que não? Deixa eu ver. Acho que não, acho que é só cipós. Ah, é, não. Não dá pra pensar que tinha alguma coisa que, tipo, dá pra escalar e tal. Beleza, já tô achando que tem easter egg aqui pelo desafio, pelo mapa. Bom, vamos pro próximo level, aonde tem três baús. Ai, ai, ai. Quer ver que um deles é armadilha? Ou dois deles é armadilha e um só é verdadeiro? É, então. São três baús. Dois devem ser armadilhas e um deve ser verdadeiro. E agora? Qual abrir? Eu não sei. Deixa eu ver. Opa! Não, Mcfly. Não, não, não. O que que tem aí? Diamante. Boa! Boa! Minério. Foi... Meu, tranquilo. Olha só. Vários minérios. Depois a gente divide. Vai coletando aí. E agora o outro baú. Agora só vê esse campeão. Quando eu já abriu um. Tá, você abriu o primeiro. Eu vou abrir o segundo. Ai, corre, 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 corre. Não, tem mais diamante. Tem mais diamante aqui, ó. Que beleza. Não é nada, não. Ah, que da hora. Tranquilo. Meu, tranquilo. E aqui também deve ter mais diamante. Ah, eu falei mais diamante. Ótimo, excelente. Não aconteceu nada. Pensei que ia acontecer uma explosão. Mas tá tudo de boa. Tudo tranquilo. Zeramos o mapa. Zeramos o mapa. É, aqui é a recompensa, né? Por ter completado todas as tarefas. Todos os desafios. Não teve tanta armadilha. Foi mais assim, desafios mesmo, né? Onde a gente precisou atravessar e sair vivo deles. Ó, eu vou dividir aqui os minérios com você. Aí a gente vê certinho quanto vai ficar cada um. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Não esqueçam de deixar o joinha. Foi muito divertido. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. Pra receber todos os vídeos novos. Fiquem com Deus e até a próxima aventura. Tchau!